Era uma vez o menino que vivia brincando na rua. E enquanto aproveitava o doce sabor da infância, não podia imaginar o quanto viver poderia ser difícil. Apesar de toda a alegria, dentro do coração desse menino havia um vazio. Algo que só o carinho, amor e colo poderiam completar. Era a saudade. Para matar essa saudade, o menino foi longe. Mas o que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. O menino ia crescendo e o vazio ia crescendo junto. O carinho que ele tanto procurava, não vinha. E ele teve, mais uma vez, que ficar longe daqueles que ele mais amava. E ele cresceu. Não era mais um menino, era um jovem. Ele mudou, mas a vida não mudava. Continuava dura, cruel. As dificuldades daquele jovem eram muitas. E seus sonhos eram ainda maiores. Mas como realizar sonhos quando quem você mais ama te fala frases tão duras? Chegou uma hora que é difícil acreditar que algo bom pode acontecer. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não serve pra nada. Você não vai ser ninguém. Será que sonhar é suficiente? Pra quem sabe o que quer? Sonhar é o início de tudo. Parabéns, Caixas. 14 anos de luta, garra, força, quedas, recomeço, determinação, conquistas, sonhos. 14 anos de história. E aí Inscreva-se Inscreva-se